E aí galera, mais um vídeo aqui no canal E aí galera, aqui eu tô falando antes para mais um vídeo E hoje galera, nós vamos aqui para mais uma vez jogar o jogo da serpente, beleza? Ó, vamos lá, aqui no Play Games, que é um aplicativo muito legal, beleza? Vou aqui no Play Games, ó, jogar o joguito da serpente, mano, o jogo da serpente é muito legal Beleza galera, o jogo da serpente é muito legal, vamos lá, é só na beleza, aproveitar esse domingo Que é muito bom Jogar o jogo da serpente é o melhor jogo do mundo Você não se estressa, você fica com calma, fica com calmaria Você fica muito... não fica estressado, fica normal Você fica muito estressado e fica muita com raiva, porque quando ela bate, ela morre E você, né, tem que, tem que coisar Ó, tá vendo? Ela vai indo direto, beleza? Ela... ela... ela não se controla, ela é muito boa E... 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 bora lá Continuar Isso, serpentita Isso Isso, perceba Isso Quase, vai, pega essa maçã Meu Deus Eu perdi Galera, se vocês gostaram aí do vídeo Hum, que raiva Já deixe seu like, se inscreve no canal E tchau, que eu acho que eu vou dar uma surra Nessa sem pé